Música Bom, a parada é o seguinte, meu irmão, eu acho que a nossa presidenta, a Rousseffa, tá ligado, de uma Rousseffão, eu acho que ela ainda não caiu, na real, eu acho que ela tá achando que ela é a Mônica, entendeu, que tem o Cebolinha por ali e o Lula é o Cascão, tá ligado, ela tá lá viajando essa porra. Bom, ontem tô esperando o pronunciamento do Rousseffão, quando ela vem me fala um monte de merda, falou, falou e não chegou a conclusão nenhum, porra meu irmão, a coisa me irritou muitas coisas, agora quando ela falou, quando a Castor falou que ia trazer milhares de médicos do exterior, pra poder fortalecer o SUS, a papuga que pariu, dentuça, a ficha ainda não caiu, não ô boçal, porra, em vez de investir a porra, como diz você, dos roides, dos roides, do petróleo, na educação e qualificar a porra do povo brasileiro que tá precisando, dar emprego pro monte que tão desempregado, vai pra vir da porra do exterior, porra de médico pra cá, caiu meu peru de fora, filha da puta, porra, não tá vendo que isso tá uma zona, que é por isso que o Brasil não vai pra frente, tudo que não tem aqui atrás de fora, em vez de procurar a crescer, né, a população, a botar escola, a faculdade, o demônio, a quatro aí pra estudar e qualificar o nosso porra, não, quer dar moral o pessoal que vem de fora, porra. E ainda tem a cara de pau de falar, nós temos que ser muito educados, gente, o nosso visitante, a visitante, visitante, quem que tá meu saco, filha da puta, visitante é o caralho, a gente tem que ser legal com visitante e com o próprio povo brasileiro cagar e andar, né, porque é isso que a gente é, a gente é um bando de cocô, né, na sua cabecinha de Mônica, de dentuça castor, eu sou a castor da selva, você é doente, só pode, dentuça, porra, a gente chega pra ser tratado na porra do SUS, os funcionários dá pra gente vão lixo, achando que, porra, tem, tá fazendo algum favor pra gente, de tá atendendo ali, tá ganhando, mal pra caralho, mas tá ganhando pra fazer, ninguém te obrigou a tá lá, tá, e outra coisa, ô Rousseffa, se você, se você tinha possibilidade de pegar os roites do petróleo e investir 100% na educação, por que que não tem essa merda antes, boçal, esperou a multidão, o povo ir pra rua pra protestar, pra acabar com tudo, pra poder tomar essa atitude? Que porra de presidenta é essa? Que não pensa em nada, só sabe pensar agora, que tá dando doideira, e não vem contar essa história não, que isso foi a pior mentira que eu já ouvi, que vai pegar 500 reais do petróleo e vai deixar mentir o caralho, contando história com o povo, acreditar nessa baboseira, e pior que ainda tem boçal que acredita nessa porra, nesse paizinho de merda, eu tô com geral, eu tô com o povo que tá indo pra rua, entendeu, protestando, eu não posso estar em todo canto protestando essa porra, mas eu tô aqui, sei que o meu vídeo é visto até fora do Brasil, e quero mostrar pro pessoal lá de fora, a merda que é isso daqui, não acha que essa porra aqui é bem maravilha não, porque não é não? A gente tá cortando um dobrado dessa revolução aí, pra tentar chegar em algum local, e ainda bem, a Rousseff vai falar que vai trazer médico do exterior, porra, que é isso do caralho do exterior, rapaz? Não pode, é um absurdo, é só, cara, já tá falando pra pensar, que um jogador de futebol tem mais valor que um professor? O que que o jogador de futebol vai melhorar? O que que ele vai melhorar no nosso Brasil? O que? Ah, vai ser benda, vai ser essa, já ganhou 5 vezes, e daí? E aí a educação? E a saúde? Tá mudando o que? Porra nenhuma, agora o professor muda. Se qualificar o povo e botar professor aí, pra ensinar a população, carente a população, pode até o pessoal de classe média alta aí, que também estuda, e não tem professor de gente aí, bom, bom, até professor maluco nessa porra manual, como eu já tive vários professores doentes, rentais, entendeu? Qualifica, bota professor que isso vai mudar. Com o ensino, com a educação, o mundo muda agora com joguinho de futebol, pra que? Enriquecer a FIFA, mais ainda, que acha que manda no Brasil, e você deixa essa porra, Rousseffa. Porra, porra, e não adianta falar, ah, ela não tem culpa, ela é apenas, é um fantoche, foda-se que é um fantoche, aceitou ser manipulada, por quê? Quem ser presidenta, por quê? Então se a bomba estourar, vai estourar em cima de você, Rousseffa. Eu não tô nem aí pra quem tá te manipulando, você que botou a cara, foda-se, se vira, teu pessoal corrupto aí nessa porra, gente já tá de saco cheio, de ser enganado, essa porra não muda nunca. Tá na hora de mudar esse caralho aí, é o povo jovem que tá revolucionando e que vai mudar, não pode parar essa revolução, até chegarmos a um ponto que queremos que seja bom pro povo. Não é bom só pro pessoal de classe média alta aí, que fala, ah, eu não concordo com isso, ah, eu não concordo, claro que não concorda. Não pega ônibus, né, muitas das vezes bora no exterior, aí é fácil, né, falar que não concorda. E outra coisa, eu tô ligado qual é de vocês, não acho que a gente é burra palhaço não, tá botando gente infiltrada aí na manifestação pra quebrar tudo, porque a mídia não tem o que falar, né, a mídia é outro tambado de safado, manipuladores, oportunistas, tudo sem vergonha, essas mídias todas aí, não tem uma que preste nessa porra. E tá certo mesmo, se for pra lá fazer filmagenzinha, vai tocar fogo no carro, toma... É isso aí mesmo, vai fazer matérias, meu peru, camada de filha da puta, quer ajudar, troca de volta pra manifestar junto, vai fazer matérias, o caralho, o que é pra mostrar não mostra, né, aquilo que é pra mostrar não mostra. Quem é lá, as safadeiras, a Dilma, o dinheiro que tá sendo roubado, isso aí fica tudo por baixo do pano, por que a mídia não vai lá mostrar isso? Ah, por caralho, tão infiltrando pessoas no meio do manifesto, da manifestação aí, entendeu, pra quebrar, pra fazer zona, pra depois ter o que falar, ter o que passar na mídia, porque você vê que a mídia agora é só isso, é badernista, é isso, quebra, ninguém vê que a revolução vai melhorar a porra do mundo, só tem badernista nesse caralho. Então, tô ligado em vocês, a galera que tá aí fazendo a revolução, a minha ideia é o seguinte, tem badernista aí fazendo merda, a própria galera da revolução tem que oprimir esses caras aí, porque são eles infiltrados, amando de sei lá quem, que o que tem de safado aí pra fazer isso é de ruído, tão infiltrados, entendeu, querendo destruir, aí manchar a porra dessa revolução aí que vai marcar a história. Então isso não pode acontecer, a própria galera da manifestação aí, entendeu, tem que oprimir essa galera, nós somos a maioria e nós que mandamos nessa porra. Para nessa porra aí, é uma manifestação pacífica, passiva, o caralho é claro. Agora, se quer fazer doideira, pelo menos faça doideira contra os policiais covardes que atacam sem você tá fazendo nada, simplesmente chega e já larga um tiro no caralho, bomba de gato, até a própria polícia, polícia com polícia, é uma doideira no caralho. Então o que é manifestar parte pra cima deles, acaba com tudo, é isso aí mesmo, eu tô doido, eu tô maluco com essa revolução, hein, e eu, porra, vai dar merda, eu tô vendo a hora de eu juntar aí um galerão de mutante, vou entrar por dentro daquele planalto lá e vou te estrangular, castor selvagem, você não me irrita não. E ainda bem com esse papo de tirar a internet, tirar a internet é um caralho, para com essa porra. Tá com medo? Tá com medo de quê? Fez merda? Tá bebendo? Tá, é por isso que tu dá o cozinho fechado. Agora não adianta correr não, meu irmão, tua casa caiu, o povo vai te quebrar. E eu, porra, vai dar merda, eu tô vendo a hora de eu juntar aí um galerão de mutante, vou entrar por dentro daquele planalto lá e vou te estrangular, castor selvagem, você não me irrita não.